Cera marrom no ouvido? Veja porquê. Gente, essa é a mina, tímida. Olha que garotinha mais linda. E uma orelha. Olha isso, gente. Segura aí, mamãe. A gente limpou a orelha e olha o que sai. Olha isso, gente. Sai de dentro da sua orelha. É uma otite. E aí a gente fez a lâmina. E aí eu vou mostrar pra vocês a lâmina dessa otite, tá? Após fazer o esfregaço, a gente cora, lava a lâmina, enxuga. E vamos visualizar no microscópio qual é o causador daquela cera marrom no ouvido. E assim faremos a medicação correta. Veja agora, a próxima é malacésia. Sim! Bolinhas cheias de malacésia. Agora veja quando eu coloco o aparelhinho dentro do ouvido com a câmera. Olha lá dentro, quanta cera, quanta sujeira. Tudo isso grudado na pele, dentro do canal auditivo. Tudo muito inflamado. Imagina a dor que esse animal sente. Por isso que é importante ter um diagnóstico correto e um tratamento correto. Imagina isso dentro do seu ouvido. É muito doloroso. O canal está todo vermelho, eritematoso. Muito complicado, né?